Se a gente fosse fazer HE, ia ser ali onde eu marquei, mano, 64 metros, era só a gente ir um pouquinho mais pra longe. Tem galera até da gente, é assim, tretando, 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 dá pra dar third party. Ah, mano, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu não tenho visão, não tenho visão. Ah, tá. Ó, dá mesmo. Dá mesmo? Esse moleque aí dá pra tocar, hein? Esturei um, esturei esse, esturei esse. 44 na vida, 44 na vida aqui. Vou jogar essa na vida ali. Foga comigo, foga comigo, véi. 44 na vida, mano. Batei um, matei um. Batei um. Batei outro. Batei outro. Boa, boa, boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Fui, cara. Batei o pé, batei o pé, batei o pé. Calma, 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 calma. Tô, tô tendo full aberto mesmo e foda-se pra vocês. Preciso de cora de shield, cora de shield. Chega em vocês. Batendo gordo, segura pra mim, segura pra mim. Tem mini, tem mini, tem mini. Não, relaxa, mini eu tenho, mini eu tenho. Tá. Tem meds. Meu Deus, eu gastei muito meds, gastei muito meds. Só com madeira, só com madeira. Eu derrupei toda minha pedra aí, tô com 400 de meds, 400 de meds, 460. Eu não consegui pegar aqui, ó. Vamos fechar. Eu vou de lança. Marquei. Tomei zéifada. Tá me tirando. Toma não, toma não, tá doido? Tomei, tomei. Toma não, cara, sua vida. Eu tomei, eu bati mini. Tá, 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 tá. Deixei um navio daqui embaixo. Aqui tem um zéifado em um. Meu Deus, muito fodeu. Tá vai, mano. Tá, velho. Virei o foco, virei o foco. Acabou meds, acabou meds, acabou meds. Eu também tô fudido de meds. Tô morto, mano. Tô morto. Deixei na vida ali. Matei um, matei um. Boa, boa. Peguei meds. Morri, morri, morri. É o jogo de vocês, de vocês, de vocês. Tem cara aí, ó. Matei? Vou, vou, vai pra cima. Só builda, builda, builda. Vai, 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 vai. Vai, vai, Luke. Dá pra usar pad. Bate pad. Tem o pad. Morri, é de vocês. Vai, builda, Luke. Você é o perfeito, cara. Tô ligado, mesmo. Cara, minha box. Matei. Boa, boa. Vai toda hora que eu vou te cuidar. Matei um. Boa. Dois e dois, dois e dois. Dois e dois. Dois e dois. Tem, tem. Vai, vai, vai. Esse é o Luke. Muito mess, muito mess. Tem que ter dor. Eu dei cento e dois em um. Nice plan. Ah, não, cara. O quê? O cara não morre, velho. O cara não morre. Caraca, o North pegou uma posição. O cara tirou de seu lado, North. O cara tirou lá de cima. Tomei. Você atrasou pra caralho. Você atrasou pra caralho. Faz cone agora. Faz cone. Coloca cone no chão, gente. Tem gordo pra ele, Luke? Tem, né? Dá um gordo. Dá um gordo. Tira a cara, velho. Fica, segura o material. Você atrasou. Estoura daqui, estoura daqui. Estoura daqui. Nice. Foi nice, mas também. Tira a cara, tira a cara. Não precisa, ele tem fedor. Tira a cara, Luke. Tira a cara, Luke. Estou a estratégia. Eu precisava de um pet. Não pet. Matei um, matei um, matei um. Tá, só finaliza. Finalizei. Aqui, 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 canta, solta. É para a gente pegar o loot. Tem... Ah, vem. Não, não, não. Vai virar fogo. Vai virar fogo. Pesca aqui, pesca. Aqui, pesca o peido. Aqui, rumo. Aqui, aqui. Tem mais um, aqui. Matei, matei, matei. Pesca, 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 pesca. Pesca. Pesca o Scar. Pega o Scar. Tem mais cara atrasado. Mais cara atrasado. Nágua, 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 nágua. Pega o Scar. Vai, vai, foca, foca. 70, 70. Volca o Notch, volca o Notch. 100, 100. Porto. Aqui, 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 aqui. Nice. Pesca, baia. Pesca, baia. Pesca tudo. Meu Deus, velho. Muito, muito. Tem coisa... Nossa, pump mística. Ah, não. É além da área. H.E. Northing. Northing, P90 dourada. Tô ligando na H.E. Aqui, ó. Tem cara. Me dá 12. Me dá 12, me dá 12, Lucky. Pode ficar com o redão agora. Tá aí, tá aqui, tá aqui. Não, não vai com o redão. Tem cara solo aqui, cara solo aqui, ó. Cadê? Tá melhor, velho. Comigo, cara solo, cara solo. Pé, eu sigo daqui. Bate o verde, vem. Vai, bate o verde, Lucky. Bate o verde, porra. Ah, massa aí. Não, não. Bate, 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 bate. Boa, massa aí, lá. Trolls, não. Trolls, não. Aqui, 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 ó. Cai em cima, cai em cima. Tem cara. Não, cara, trai tudo aqui. Eu percebi isso, ó. Dois pressionais, eu esturei. Só as peças, supeça. Deixa quieto. Deixa quieto. Agora deixa quieto. Baixo, rebote. Não, esquece, esquece. Descara, descer de ferro. Descer de ferro. Só vai, rota com o Lucky. Só vem, só vem. Vai, vem, vem. Edita a escada aí, edita a escada aí. Vem, 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 vem. Vai, vem, vem. Acho que vai derrubar a rotação. Pera o Lucky. Cruda, cruda, cruda. Cruda, cruda. Vem, vem. Tô buildando, tô buildando. Diria só ter um peixe. Um peixe que eu vou ter. Bate. Ah, tá. Bate. Ah, dá pra mim. Dá pra mim, pra der. Pra mim, pra der. Toma aí, toma aí. Aqui é o peixe que tá. Aqui, ó. Aqui, como é que tu meia? Como é que tu meia? Tomei. Torei. Ai. Ai, tem outra aqui. Atrás, 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 atrás. Vaza aqui, vaza aqui. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Pariu, desculpa, não. 54. Vamos, gente. Rota. 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 Rota comigo. Rota no baia. Qualquer merda eu seguro safe. Deitei um, deitei um. Foca que eles estão na safe. Foca que eles estão na safe. Foca que eles estão dentro da safe. Oh, porra. Tantzab morrer por aquele skype. Voando, voando. Voando, 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 voando. Ali, ó. Voando, voando, voando. Nice, finalizei. Não, 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 não. Não, 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 não. Morreu, 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 morreu. Ah, não. Eu finalizei, mano, no ar. O moleque tava levando para. É nossa. Vou pegar esse. Vou conectar na montanha, vou conectar na montanha. Eu vou rasgando os caras, eu vou rasgando os caras. Não consegui conectar ainda. Vou descer. Voando, 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 pega, não sai. Não sai, pegando, não sai. Tá quase morto, quase estourado. Ele é o cara do Meowth. Com o notch, com o notch. Ou não? Rotei. Matou. Nossa, vou ter que bater um pé, gente. Notch e pé, gente. Tô levando muito, tô levando muito. Olha onde ele me tocou, gente. Tranquilo, tranquilo. Eu tô no raio dele ainda. Comigo, comigo. Comigo, comigo. Com a minha box. Safe. Mano, eu preciso de healing, healing, healing. D27. Toma, toma, toma. Eu tenho um gordo, tenho um gordo, tenho um gordo. Boa, boa. Estou aí um. Estou aí um, minha vida. Sobe o layer, sobe o layer, sobe o layer. Eu tô aqui, tranquilo. Esse cara do miasco é chato, a gente vai ter que matar ele, velho. Ele tem um gordo, Notch. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bate gordo. Tô batendo também. Ah, ficou um, o baca ficou pra trás. Ele tá ali, ó. Ele tá aqui comigo. Nice, nice. Vou tirar um tinto na vida, na vida. Tenta na vida. Aqui, ó. Tenta na vida, matei. Matou. Para, vou lá, pegar. Expande. Calma, desce. Desce, desce. Desce muito. Conectei. Estourei um. Oi, tô muito bom. Matei um. Dois de vida, dois. Dois de vida, eu tô. Dois de vida. Ai, eu tive você, Notch. Vai, vai. Estourei. Tem, tem um na vida, tem um na vida. Aqui, aí mesmo, aí mesmo. Mas daí, Notch. Ai, caralho. Quebrou o teto. Calma. Sobe. Olha, ó. Três e três do shield. Sobe ali, sobe ali, sobe ali, sobe ali. Aqui, os fleas, fleas, fleas. Três e três. Me segue, me segue. Build a... Vem na minha build, vem na minha build. Tem área, ae, ae, ae. Só tenho cem, só tenho cem, só tenho cem. Vem, 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 vem aqui. Tem que bater esse conec. Ele tá só, ele tá só. Três e três na vida, três e três na vida. No caso do Borderlands, Borderlands. Nice. Quatro na vida. Vou deixar um land. Acabou o match. Nasci, nasci, enfim. Ai, quase morri. Esse aqui tá morto, tá morto. Tô com dez match. Ok, taro. Acabou o match. Acabou o match. Ainda, tamo no match, ainda. Eu tenho match. Acabou o match. Eu vou morrer. Tomei. Turei. Pegaram o match. Pegaram o match. Não, pegaram. Não, pegaram. Acabou o match. Mano, eu tô no match. Eu tô no match. Não sei, eu tô no match. Eu matei um. Nice, nice. Tô mantendo o match. Grapper, grapper. Peguei o match. Vem no match. Trumpei match. Norte, pega. Pega o match. Mais o match, Lorte. Eu não vi match. Estrado. Comigo, o North. Cala, eu tô na vida. Eita, matei um. Matei um. Só mais um. Só mais um. Matei. Vamos. Jesus, que tu tá jogando um. Que ele é? Que ele é? Que ele é? Rapidamente. Rapidamente. Eu tinha essa espinhada. Eu vou jogar. Eu tô ruxando. Não, ruxando. Porque aí você não dá tempo de jeito nenhum. Falando um velho. Não. Não. Eu vou jogar. Tchau, tchau.